Vim nessa bela noite luxuosa para falar de um artigo de luxo, que é um investimento, que é o ouro. Então aqui nesse vídeo eu vou te mostrar as características, riscos e como investir em ouro. Para você sair desse vídeo bonitinho, esse é um vídeo atemporal que você pode deixar a qualquer momento da sua vida que ele vai continuar fazendo muito sentido. Para vocês que são meus amigos, eu acho que é interessante conhecer esse tipo de ativo e eu vou falar pelo menos alguma coisa aqui que você não conhece. Eu tenho certeza que é uma surpresinha que eu preparei para vocês, para sair um pouco do que todo mundo está falando. Vou começar com as características do ouro, bem básico, que muita gente já conhece, vou passar rápido por elas. Vou falar dos riscos e como investir por último, beleza? Características. Ele é anticíclico, ele é uma reserva de valor e é diversificável. Cara, super simples, anticíclico. Se a bolsa está caindo, ele tende a subir nesse período de crise, tá? Então isso é um movimento anticíclico. Então se a bolsa cai, ele sobe. Isso pode acontecer, a gente viu acontecendo nessa crise do coronavírus. Então ele é anticíclico. A diversificação também cabe nisso, porque se você tem um patrimônio dividido, uma parte em ouro e uma parte em ações, e uma pessoa que só tem ações, a pessoa que só tem ações perdeu muito mais daquela pessoa que tem ouro e ações. Então isso compõe a diversificação de carteira. E por último, ele é uma reserva de valor, que isso é o mais importante, porque ele existe há anos e anos, mais de mil anos, o ouro está indo nas nossas vidas e continua sendo extremamente importante para a nossa história, porque ele é um mineral extraído da terra e extremamente escasso. E empresas, ao longo dos anos, vão quebrando, vão existindo novas empresas, é o ciclo normal do capitalismo, mas o ouro sempre está lá, constante. Então ele é uma reserva de valor. O papel moeda pode deixar de existir, os governos podem deixar de existir, mas o ouro sempre vai continuar como um metal precioso, porque está enrustido na nossa história, muito importante. Por isso que eu gosto muito de investimentos em ouro, porque me traz uma segurança muito maior do que não ter ouro. Certo? Essas são as características. Eu vou falar um pouco dos riscos. E esses riscos vão estar atrelados a como eu invisto em ouro, tá bom? Então, riscos. A gente tem riscos de políticas monetárias e de governos que podem... Todo tipo de política, todo tipo de decisão que os governos tomam impactam nos preços, tanto da bolsa quanto no ouro. E tem que ficar muito a tempo desse tipo de regulação no mercado, taxas. Isso atrela ao mesmo ponto que é o risco de mercado. É um preço volátil. Ele vai variar, em um dia ele pode variar 1% a 2% positivamente ou negativamente. Pode variar muito mais do que isso. É considerado renda variável para quem tem um perfil mais agressivo. Mas é bom para compor e diversificar uma carteira. Fatores naturais também são risco. Então, toda a questão de extração do ouro, se é um elemento poluente essa extração, como é feita a extração, essa escassez do ouro. É um risco que pode acontecer. Por um lado, é um benefício também ele ser escasso, porque ele sempre vai manter um valor. Não é que nem dinheiro que a gente imprime, a gente vê uma grande impressão de dinheiro. Mas pode acontecer algum problema de extração de ouro. Por último, esse é o mais importante. E acarreta muito como eu invisto em ouro, que ele não gera caixa, ele não gera renda ao longo do tempo. Ele não tem um crescimento exponencial. Então, você pega empresas, as empresas faturam em um ano, vai R$100. No segundo ano, ela não pode fatorar R$100. Ela tem que crescer, ela tem que aumentar ao longo do tempo. Tem que vender R$150, depois R$200, depois R$250. Ela tem que crescer e gerar valor ao longo do tempo para se manter. E o ouro não faz isso. Como ele é uma reserva de valor, ele é um ativo constante, ele sempre atende a variar, mas ele não gera um crescimento potencial ao longo do tempo, como boas empresas fazem. Uma filosofia mais de buy and hold, ela tem essa vertente de investir, em empresas que gerem caixa, certo? Então, como eu invisto em ouro? Primeiro eu vou falar como eu invisto, depois quais são as outras maneiras. Pensando nisso de gerar caixa, eu tenho também investimento só em ouro, mas eu tenho investimentos em empresas que extraem ouro. Porque é uma boa maneira de você pegar empresas que geram caixa e ao mesmo tempo estão expostas ao preço da commodity ouro. Então, ao mesmo tempo que a empresa está ali se reinventando, inovando para gerar mais caixa ao longo do tempo, para vender mais ao longo do tempo, ela está extraindo ouro como fonte da sua receita. E isso acaba gerando um crescimento potencial e valorizando ainda mais em movimentos anticíclicos de mercado. Um exemplo, eu invisto em uma empresa chamada Aura Minerals, que é um ticket Aura 33, é uma BDR, está listada na bolsa canadense, e é uma empresa de extração de ouro, ela tem minas em Honduras, Brasil, em outros lugares do mundo, ao redor do mundo. É uma empresa, se eu não me engano, um dos donos é brasileiro também, mas ela é listada no Canadá. É uma empresa que tem uma receita em dólar, é uma empresa que 70% da receita é proveniente do ouro, 30% é de cobre. Então, ela está exposta a esse mercado, ela gera caixa, ela tem a pressão de gerar resultados. E isso tira um pouco do meu risco que eu tenho de ouro. Mas, ao mesmo tempo, eu invisto em um ETF de ouro. O que é o ETF? É a segunda maneira de você investir, como eu gosto muito de investir, que é basicamente um fundo passivo, para quem não sabe o que é um fundo passivo, eu expliquei no meu vídeo de fundos de investimentos, é um fundo que vai replicar o índice, vai replicar o preço do ouro. Então, esse é o ETF que eu invisto hoje, que é o Gold11. Ele é um ETF que replica o preço do ouro no Brasil. É a mesma coisa se você comprar uma ação. Abriu lá a tela da sua corretora, além de você colocar o código da ação, você coloca Gold11, e a partir de R$10,00 você já consegue ter acesso a uma cota desse ETF. Muito, muito interessante, muito prático, muito fácil de se investir, tá bom? Isso são os dois métodos que eu invisto, existem outros, vou entrar em detalhe? Não muito, porque eu não gosto, porque eu sinto que esses dois são os melhores hoje para se investirem. Você tem fundos de investimentos, como na própria XP tem o trem de ouro, é um fundo que replica um ETF, e esse ETF, seja no Brasil ou no exterior, ele vai variar com o preço do ouro igual. Foi um dos melhores fundos do ano passado, porque variou bastante, a crise do coronavírus com o aboço caindo, o ouro subiu bastante, foi um dos melhores fundos. A diferença é que não tinha esse ETF na época, então o fundo tem uma taxa um pouco maior que a do ETF, e eu prefiro ter uma taxa menor para ser menos cobrado, apesar que eles variam muito parecidos. Então eu prefiro ter o ETF por taxas menores e pela praticidade também que eu tenho em virtudo no meu home broker da corretora. Simples assim, você tem esses três métodos, são os mais simples para você investir, esses são os mais complicados, que eu não quero entrar em detalhes, porque eu acho que não compensa nem um pouco você pensar em investir nesse jeito. Tem gente que gosta, mas eu não gosto, e nunca vou investir nesse jeito, porque para mim não faz sentido, que é o ouro físico, em joias, comprar barras de ouro, porque tem toda uma coisa de custo de custódio, ou você deixar em um banco, ou você guardar em casa, que é muito perigoso, e se você pagar em banco também, você vai pagar uma taxa muito maior que você pagaria no ETF. Tem contratos futuros, que é o OZ1, OZ2, que eram muito famosos antes dos ETFs virem ao mercado. Também não vale a pena porque é contrato futuro, você está especulando o preço do ouro no futuro, não acho bacana. E esses são, acho que os dois métodos que eu fico nem inseguro, para mim, já é muito suficiente. O ETF e a Aura Minerals, tem outras empresas também, eu escolhi essa empresa, não é uma recomendação, mas acho bem interessante ser mencionado. E eu sinto que assim, eu corro muito menos risco na bolsa de valores, eu estou mais diversificado, eu estou mais tranquilo, eu espero que eu possa ter gerado um insight na sua cabeça, para você sair desse vídeo, procurar um pouco mais sobre a empresa, sobre o ativo, e talvez considerar incluir ouro na sua carteira. Certo? Acho que a gente cobriu bastante o tópico, é um vídeo muito bacana para você compartilhar, para você disseminar e gerar esse debate sobre investimento em ouro. Você gosta, não gosta? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar essa ideia, me chama lá no Instagram, fique à vontade, porque é um canal extremamente aberto e um bate-papo muito legal entre nós. E tchau! E aí E aí Obrigado.